Um homem todo de branco, sentado com uma cadeira de ouro de glória, no deserto, de braço cruzado, batendo o pezinho. Pensa aí, hoje eu procuro um pai bravo ou bravo, olhando quando a gata com a maior barrigão no deserto, quem entra no diabo não é ela, é o cegou. Vai fazer pelo menos três indagações. Quem te mandou vir pra cá? Quem te autorizou sair de casa e outra coisa? Você veio na liberalidade de quem? Pra correr pro deserto. A verdade que eu aprendo aqui, pastor Lacanete, é que Deus está dizendo que mais tu correr, pior fica. Então já que tu correu, eu estou no deserto pra tratar contigo. Glória! O Senhor, a belfonia de Deus, Deus Pai, Deus Pai e Deus Pai, Deus Pai e Deus Pai, Deus Pai e Deus Pai vai usar aquele anjo e vai dizer pra ela, volta, arrependa-te e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Por quê? Porque pra você é apenas uma gravidez. Agora, pra mim, é uma nação que está no teu vejo. Deixa eu trocar em um prazer que você pega. Isso aqui é simples, a mensagem é simples. Depois do que você ouviu, o anjo está dizendo pra ela, você tinha direito de correr, mas o que você tem na barriga, agora faz parte de uma geração. Você não pegou isso aqui, não? Sabe o que o anjo está dizendo pra ela, você poderia nem sair, porém, eu te coloquei na história e já te coloquei, você não pode sair da onde eu não te mandei.